Foi assim que de repente Falávamos de tudo um pouco Por qualquer coisa a gente ria Como dois bobos E eu que já não via a hora De te ter em meus braços e poder te dizer Te amo Desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo De repente um beijo e o silêncio E nos amamos loucamente Corpo a dor E a noite foi sua magia Será que você vai me esquecer? Será que também vai sentir A mesma vontade? Eu morro se não volto a te ver De novo em meus braços pra poder te dizer Te amo Desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscava Mas já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo Te amo Desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscava E faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Traz Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo